Olá, boa tarde, interrompemos a nossa programação e agora vamos ao vivo ao Rio de Janeiro para acompanhar a entrevista coletiva da ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira, e do diretor executivo do PNUMA, Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente. Eles concedem entrevista coletiva sobre as ações de sustentabilidade na Copa do Mundo. Acompanhe. ...agilizar, ok? Obrigada. Sim, muito obrigado. Boa tarde, senhoras e senhoras. Vou começar por agradecer à senhora ministra para estar aqui com nós outros, dois dias antes do fim da Copa, e para apresentar um relatório, não mais uma bilância sobre o trabalho da Copa e o Meio Ambiente e a sustentabilidade. Antes que eu vá discutir um pouco as atividades que fazemos em conjunto com as autoridades brasileiras, tenho um pequeno vídeo, se podemos mostrar o vídeo, dois, três minutos, sobre a campanha do Passaporte Verde. E depois eu vou falar em inglês por três, quatro minutos. Muito obrigado. Eu vou de bike. Eu valorizo a cultura local. Eu prefiro produtos sustentáveis. Eu evito desperdício de alimentos. Eu economizo energia. Eu cuido do meu destino. As minhas ações e decisões de consumo transformam o meu destino. Por isso, faço parte da campanha Passaporte Verde. Iniciativa global. A campanha estimula valores, hábitos e atitudes a favor da sustentabilidade. Nos nossos momentos de lazer e turismo, estamos mais abertos a viver novas experiências que podem fazer a diferença no modo como consumimos e nos relacionamos com o meio ambiente. Ao optar por um restaurante ou hotel comprometido com práticas sustentáveis, eu valorizo e beneficio diretamente o meio ambiente, a economia e a cultura local dos destinos que visito. Incentivo estabelecimentos comprometidos e influencio outros empreendimentos a também adotarem boas práticas. Afinal, eu tenho o poder de decidir. E minhas escolhas fazem a diferença. Mas como eu sei o que é mais sustentável? Como saber quais locais adotam práticas com menor impacto ambiental? No portal Passaporte Verde, no aplicativo da campanha, eu encontro informações que preciso para fazer a melhor escolha. Roteiros em cidades brasileiras com experiências que enfocam uma vivência mais consciente, mais perto da natureza e da cultura local, ou com boas caminhadas e o uso do transporte público em grandes cidades. Online, eu também encontro todos os hotéis, pousadas, restaurantes e bares que se engajaram no compromisso Passaporte Verde. São locais que buscam fornecer serviços que impactem menos o nosso meio ambiente. Com o aplicativo Passaporte Verde, eu consigo visualizar a localização dos estabelecimentos engajados e saber quais estão mais próximos de mim. Além disso, também aproveito as dicas online de sustentabilidade, informações importantes de como eu posso viajar e me divertir de maneira mais consciente. Da escolha do destino ao retorno para casa, é possível conhecer o mundo e cuidar dele ao mesmo tempo. É tão legal que eu compartilho tudo nas minhas páginas de mídias sociais, postando fotos e comentários das minhas viagens e compartilhando as ações do Passaporte Verde. Meus amigos adoram ver como as minhas pequenas escolhas fazem uma grande diferença. E acabam conhecendo também o site da campanha Passaporte Verde. Eu cuido do meu destino. Embarque no Passaporte Verde, você também. Agradeço o governo do Brasil, particularmente a minha apresada colega, Isabela Teixeira, como ministra do Meio Ambiente. Ela foi quem estimulou o penúdio para tornar-se parte dos esforços do Brasil em ser anfitrião do Mundial. Não esqueçam que esta é uma oportunidade única para tornar as pessoas mais conscientes sobre as escolhas que elas podem fazer. Não tentamos prevenir que as pessoas façam coisas, mas o que esse Passaporte faz é dar mais alternativas para dar à ministra do Meio Ambiente, o ministro do Turismo e do Desenvolvimento. Trabalhamos ao longo dos últimos meses, especialmente sobre todas as 12 cidades que estão sendo sede dos jogos. E tomamos jornadas de sustentabilidade e com atividades com os municípios e as autoridades locais e com as operadoras de turismo, representantes dos hotéis e dos restaurantes para desenvolver junto a eles uma compreensão de como eles podem atender uma demanda que é muito forte agora no mercado. As pessoas procuram opções mais responsáveis. A Copa do Mundo envolve não somente centenas de milhares de turismo no Brasil, mas centenas de milhares de turistas fora do Brasil. Esta foi uma oportunidade única para ilustrar o que realmente está acontecendo no Brasil hoje. Há operadoras responsáveis a hotéis que comprometem-se com a sustentabilidade em suas operações. Há restaurantes e aqueles que estão na área de prestação de serviço querem se destacar no mercado, apresentando um perfil para o consumidor. Vamos recuar um pouquinho no tempo para eu lhes dizer porque este Programa das Nações Unidas se juntou a esta campanha no Brasil com tanto entusiasmo. Primeiro lugar, para nós, o esporte e o meio ambiente constituem temas nos quais trabalhamos há mais de 20 anos. O Programa das Nações Unidas tem uma parceria com o Comitê Olímpico Internacional e com muitas das cidades que foram anfitriãs dos Jogos Olímpicos e dos Mundiais e tentamos trazer a questão ambiental à luz e à responsabilidade social e deixá-la sob os holofotes. E por que fazemos isso? Porque o nosso papel como desenvolvedores do Programa das Nações Unidas e o Ministro do Meio Ambiente é oferecer aos países e às pessoas e aos consumidores e aos fabricantes uma série de oportunidades para fazerem alternativas certas. Chamamos isto consumo e produção sustentável. E o que nós fazemos, trabalhamos com o setor da indústria, hotelaria os prestadores de serviços, tornando os seus produtos mais atraentes e ambientalmente mais transparentes. Isto cria, para o consumidor, uma alternativa mais clara. E esta é a outra metade. Nós trabalhamos com os consumidores. E é aqui que os apps que nós desenvolvemos para o passaporte verde se aplicam. Um exemplo de como vocês podem, com essas redes sociais modernas e que estão disponíveis agora, oportunidades completamente diferentes para as pessoas que estão procurando por hotéis, ou que querem viajar, ou que querem utilizar o seu tempo de lazer para ter uma série de oportunidades diferentes. A campanha do passaporte verde no Brasil é pioneira no âmbito mundial? Eu não sei. E a ministra talvez concordará com isso, que isto é apenas o começo, porque nós não paramos com a Copa do Mundo. Apenas começamos. E esperamos que o Brasil se torne um modelo de consumo responsável e de produção de maneira que possamos desenvolver esta ferramenta de informação como uma forma de torná-la mais fácil para os consumidores, os turistas, para encontrarem outras alternativas. No âmbito internacional, permanecemos engajados com essas atividades e já somos parte do desenvolvimento junto ao Comitê Olímpico e junto ao Brasil e outros países. E mais importante, o que nós esperamos que aconteça aqui no Brasil é que as redes sociais atendam uma demanda que, no momento, é reprimida. E se eu torno um consumidor, um turista, onde eu vou? Onde eu encontro aquilo que eu posso encontrar que seja mais favorável ao meio ambiente, que deixe a marca de carbono favorável para o meu país, mas que me incentive ou que incentive os mercados e ofereça um produto superior no meio ambiente para fazer com que suas marcas fiquem mais conhecidas. Este é um meio que o Brasil se serviu ao longo das preparações para a Copa, porque se vocês derem uma olhada nas oportunidades que surgiram na construção dos estádios, na gestão dos resíduos, na criação de agricultura familiar e a decisão de contratar a agricultura familiar para que eles forneçam produtos orgânicos para alimentar os voluntários, vocês criam um mercado e aumentam, ampliam a produção e isto se torna econômicamente viável para esses pequenos produtores. Esta é a visão da campanha do Passaporte Verde, que coincide com a campanha que o Brasil assumiu ao ser anfitrião da Copa do Mundo e dos Jogos Olímpicos para ser o modelo, um líder e um exemplo de como, no primeiro século, as questões ambientais podem ser tratadas, estão atreladas à criação de políticas com voltas a uma economia mais verde para a qual todos nós queremos nos voltar e consumir produtos responsáveis. Permitam-me dizer uma vez mais em nome do PNUD que tem o privilégio, através de nossos diversos órgãos e a inauguração, os nossos colegas na UNAIDS e ontem à noite no estádio de São Paulo pude ver que uma mensagem conjunta pela FIFA e as Nações Unidas celebrando a visão de paz e harmonia como ideias que fazem das Nações Unidas uma parte de muito orgulho para o Brasil como anfitrão disto. E mesmo que no domingo não vejamos a seleção jogando, eu acho que o Brasil já pode estar orgulhoso de ser anfitrião não só de uma Copa do Mundo maravilhosa, mas ser um anfitrião incrível e eu espero que esta campanha do Passaporte Verde dê início a esta caminhada maravilhosa. Muito obrigado. Bom dia a todos. Eu vou fazer uma brevíssima apresentação sobre a estrutura do que se desdobra além da parceria em relação ao Passaporte Verde e como que nós no governo trabalhamos uma agenda que é voluntária, esse é o primeiro aspecto do programa de investimentos do governo, é voluntária. Não tem nada aqui que tenha sido feito obrigatório como um compromisso compulsório do Brasil por sediar a Copa. E isso nos deu não só uma grande liberdade, mas também uma ambição muito grande de ter metas e ter conseguido ter metas nessa concepção da estratégia ambiental para a Copa do Mundo de Sustentabilidade ter metas muito bem definidas e alocadas também para trabalhar a questão da sustentabilidade numa ação de governo muito integrada entre o Ministério do Ambiente, o Ministério dos Esportes, o Ministério do Desenvolvimento Social, o Ministério do Desenvolvimento Agrário e o Ministério do Turismo. São cinco ministros com suas equipes que trabalharam nos últimos anos, uma coisa que foi feita não onde podia. O primeiro arranjo de governança da Copa do Mundo Ambiental, o arranjo de governança ambiental, foi estabelecido em 2010. E de lá para cá, eu vou explicar o porquê que se leva tempo para conceber, avaliar metodologias, certificar essas metodologias internacionalmente para que isso possa ser usado como uma referência, como está sendo usado na Copa do Mundo do Brasil. A estratégia brasileira compreende cinco projetos prioritários, um deles é o Passaporte Verde, então vou me concentrar nos outros quatro projetos. primeiro é o processo de certificação ambiental e gestão sustentável das arenas, dos estádios. Essa certificação é internacional e independente. Então, isso não é um processo que é feito no Brasil e que também não tinha um caminho consolidado sobre isso. Nós tivemos que buscar, identificar quais eram as certificadoras, ter critérios de certificação, chancelar isso e trabalhar a construção das arenas, olhando esses critérios e depois submeter esse processo de construção e de gestão das arenas a um processo internacional de certificação de sustentabilidade, que é a certificação LEED. E eu vou dar o ranking de como é que isso está hoje das 12 arenas. A estratégia de certificação vai até o final de 2014, por conta das exigências, do rito de análise da certificadora internacional. Mas temos ótimas notícias, todas as arenas serão certificadas ambientalmente. de sustentabilidade, certificado LEED. Nenhum país antes fez isso. E essa certificação, ela compreende também não só a questão da construção sustentável, mas a gestão de resíduos, a questão de empregos mais sustentáveis, a questão de eficiência energética, a parte de ventilação natural. Esses projetos todos tiveram que observar uma série de requisitos que dialogam, na realidade, com isso que o Steiner também fez referência, de uma agenda de produção e consumo sustentável, de um novo comportamento frente às compras sustentáveis, compras públicas sustentáveis, e um novo comportamento em relação à construção sustentável. Um dos legados é um domínio tecnológico de construção sustentável em torno de arenas, em torno de estruturas de suporte naquilo que é a área dos estádios, que o Brasil não tinha na cidade-sede, ou tinha isso pontualmente. Então, houve uma mudança de escala, principalmente pelos ganhos tecnológicos e arquitetônicos, e a eficiência da gestão e da certificação que eu vou dar os resultados. A segunda linha foi a preocupação de trabalhar as cadeias da sociobiodiversidade em relação aos alimentos. Então, o Brasil faz uma copa em torno do voluntariado com a agricultura orgânica, certificada, com o selo do orgânico e com o selo da agricultura familiar, com uma parceria com o Ministério do Desenvolvimento Social, em que nós trabalhamos as cadeias produtivas de alimentos da biodiversidade, trabalhamos os quiosques na cidade-sede, vendendo e apresentando essa estrutura das cadeias produtivas de alimentos com certificação da sustentabilidade, com a agroecologia, com a questão do orgânico, e todos os 18 mil voluntários brasileiros receberam kits de alimentação e de agricultura orgânica. Dentro dessa visão, mostrando a escala, como é que o Brasil trabalha isso nacionalmente, fazendo parte também de consolidar uma estratégia de inclusão social e gestão ambiental associada à produção de alimentos, aproveitando as castanhas, os sucos a partir de frutos nativos nossos, nada industrializado, e com um kit, pena que eu não trouxe o kit, mas a sacola é uma graça e todo mundo recebia isso, e os quiosques, eu tive chance de ver o quiosque em Brasília, todo mundo que andava, entrava e ia consumir, você podia comprar diretamente. Então, foi um aprendizado extremamente interessante de mobilização e de comida saudável, de comida orgânica, respeitando a biodiversidade no país. A quarta linha, que é a terceira, o Passar Forte Verde, a quarta linha foi o programa de resíduos e reciclagem, que contou com a forte coordenação e dedicação da Secretaria Geral da Presidência da República, e para que a gente pudesse fazer isso, nós tivemos que fazer duas ações estruturantes. A primeira foi financiar na cidade-sede a coleta seletiva, um dos legados da Copa do Mundo é que as 12 cidades-sede terão coleta seletiva pós-Copa, que muitas delas não tinham nem estrutura para fazer. Tanto o Ministério do Meio Ambiente como o BNDES, por isso nós fizemos financiamentos a fundo perdido para dotar de estrutura de coleta seletiva a cidade-sede. E todo esse projeto deve se consolidar até o final do ano. Talvez o melhor exemplo que a gente possa ter ilustrativo dessa cadeia é o que aconteceu em São Paulo, que acabou por inaugurar a primeira recicladora da América Latina com padrões de taxa de reciclagem e de reaproveitamento de 10%. Uma tecnologia espanhola com alemã e com os catadores sendo parte da cooperativa e com parte da estratégia do negócio e gerando um fundo que remunera esses catadores, mudando o patamar de remuneração dos catadores. Então, isso foi feito, essa estratégia de coleta e coleta seletiva dentro das arenas e fora das arenas. Isso também foi uma parceria com a FIFA e uma campanha que a FIFA faz em torno de mudança de comportamento de reciclagem dando resultados que os resultados 48 jogos da Copa nós tivemos 182 toneladas coletadas da hora de 102 mil toneladas coletadas para coleta seletiva nas 12 cidades-sede. Então, com isso você adiciona tecnologia de reciclagem, você adiciona organização de cooperativas, nós temos um volume expressivo de catadores capacitados, são mais de 1.200 catadores capacitados e trabalhando nisso e num processo também de parceria com o setor privado, com modelagem de esquema de logística reversa, como é que você recepciona, como é que você reaproveita, como é que você retorna isso para o mercado. Então, esse é um legado que eu acho extremamente importante do ponto de vista de mudança de comportamento e de estruturação da cadeia econômica em relação à reciclagem nessa cidade-sede. E o último, a última linha, o projeto, talvez, que tenha sido mais complexo do ponto de vista de elaboração, é o projeto de mitigação das emissões associadas à Copa do Mundo. Essa mitigação e compensação das emissões de CO2 equivalente à Copa do Mundo, o primeiro aspecto que eu gostaria de destacar é que não existia uma metodologia definida para fazer isso. Então, o Brasil adotou a seguinte estratégia, essa estratégia compreende um inventário exante, ou seja, nós fizemos um inventário exante do potencial de emissões, trabalhando esse inventário de exante nas áreas de obras, nas áreas de serviços e nas áreas daquilo que é deslocamento, a contabilidade de emissões de deslocamento tanto aéreo internacional quanto nacional quanto nacional, mobilidade urbana, os principais roteiros oficiais acordados com a FIFA, acordados com os padrões que é o NFCCC, que a Convenção de Clima Exige. Esse inventário de emissões exante dá uma estimativa de emissões para a Copa do Mundo de 1 milhão ponto 406 mil toneladas de CO2 equivalente. Então, as três categorias são obras, operações, espectadores, profissionais, essa coisa deslocamento, chegado, hotel, consumo. Isso são metodologias científicas que são usadas e foram consolidadas, publicadas internacionalmente, reconhecidas internacionalmente, validadas internacionalmente. Então, nada foi feito por aproximação, tudo feito com rigor técnico-científico para poder esse número ser reconhecido internacionalmente sem poder ser validado. Depois do inventário, nós fomos, então, para a estratégia de mitigação e nós montamos uma metodologia de mitigação, as emissões diretas da Copa, que era a única coisa que era exigida como demonstrar que o Brasil teria que demonstrar, ou seja, aquilo que está diretamente ligado com as arenas, com os jogos, isso é da ordem de 60 mil toneladas de CO2 equivalente. Essas 60 mil direta, avaliação exante, 1 milhão e 416 mil toneladas. Nós começamos a Copa do Mundo com 100% mitigado. a nossa metodologia permite, que foi aceita pela UNFCCC, aliás, foi reconhecida pela Secretaria-Geral da Convenção de Clima como uma metodologia inovadora e que ela passa a adotar, formalmente, recomendar para os grandes eventos globais. E essa metodologia, na realidade, nos permite, hoje, antes de terminar a Copa do Mundo, temos 545 mil toneladas de CO2 equivalentes mitigados. Nós mitigamos nove vezes, voluntariamente, as emissões diretas da Copa. Já começamos a fazer a parte final da metodologia que é a chamada inventário export, ou seja, você vai fazer o confrontamento dos dados em função do que é oferecido pelo turismo, pela indústria, pelo comércio, porque aí a gente tem a metodologia para checar e fazer a equivalência de emissões e esperamos chegar no final do ano voluntariamente com todas as emissões mitigadas. Nós temos, essa metodologia pressupõe a compra, de certificado de MDL por parte das empresas brasileiras e nós, as empresas brasileiras, compraram nove vezes acima do que e ofereceram, quem tem certificado de MDL ofereceu isso para mitigação e isso é contabilizado internacionalmente pela UNEF-CCC. Então, é um método seguro, não quer dizer que outras medidas sejam sendo feitas de mitigação e de compensação não sejam importantes, muita gente apostando em reflorestamento diário, etc., só que o tempo que você precisa para medir isso e dizer que está certificado e que está mitigado é um tempo diferente daquilo que você tem, quem já comprou crédito e já tem isso assegurado. Então, isso é absolutamente verificável e auditável internacionalmente pela UNEF-CCC. Nós fizemos questão de publicar cientificamente esse paper, divulgamos dentro da Convenção de Clima e vamos agora para o processo final de confrontamento do ex-ante com o ex-post para saber quantas emissões efetivamente são devidas e esperamos com isso mitigar 100% das indiretas. Agora, se as diretas são 60 mil, 1 milhão e 300 e alguma coisa são indiretas, são emissões indiretas e essas emissões indiretas mais ainda não temos obrigação nenhuma de fazê-lo como país anfitrião, mas foi uma política do governo de querer mitigar 100%. Então, tem um trabalho ainda a ser feito de encontro de números, tem um trabalho ainda de certificação desses números de mitigação, mas as emissões diretas e nove vezes as emissões diretas o Brasil já mitigou e já compensou. Do ponto de vista de contribuição, vocês terem ideia da ordem de grandeza de gases de efeito estufa ou de C2 equivalente, a parte de obras é responsável por 0,5% desse total, a parte de operações, ou seja, serviços tipo veículos oficiais, geradores, resíduos gerados nos estados, transporte público, energia elétrica nos estados, tudo isso é contabilizado. Essa parte é responsável por 1,4% das emissões e os outros 98,1% das emissões estão associadas às viagens aéreas internacionais e nacionais e hospedagem, sendo que as viagens internacionais são responsáveis por 87% das emissões globais. Então, nós fizemos também, no último comentário, uma parceria com as transportadoras aéreas nacionais e uma empresa brasileira foi para uma estratégia de mitigação ao lado da questão social e uma outra foi em torno do bioquerosene. Então, uma determinada operadora brasileira está voando, todos os voos da Copa que ela está trabalhando, que ela trabalhou no mês de junho, foram com o bioquerosene certificado internacionalmente mitigando as emissões. Eu, inclusive, passei a experiência de abastecer um avião, nunca imaginei que um dia fosse ser frentista de avião, mas fui. Então, exatamente numa estratégia de certificação, agora, o último passo é uma certificação do combustível, do biocombustível no Brasil associado à aviação aérea. Então, você tem legados importantes, são mercados sendo, novos mercados abrindo, novas tecnologias estão sendo colocadas no Brasil e de uso que estarão aí no nosso uso no dia a dia. Nós somos consumidores, e, particularmente, eu e o Stein, então, mais ainda, se for medir a pegada ecológica dos dois aqui, nós temos que plantar muita árvore ao longo da vida para poder mitigar. O que a gente viaja é um negócio impressionante. Então, é óbvio que nós também tivemos aprendizado da Rio Mais 20, que foi um processo também de compensação, você comprava os certificados, isso também está disponível, mas o foco foi fazer MDL e a Cristiana Filgueira, secretária executiva da Convenção de Clima, mandou uma carta ao Brasil, e ela viria ao Brasil, inclusive, ela me disse, olha, eu sou encantada porque foi o projeto mais eficiente, o mais objetivo de certificação, mitigação, e que é absolutamente mensurável, qualquer um pode fazer a conta. Essa transparência é uma transparência que recomenda que seja usada nos futuros eventos e nós esperamos agora dialogar com o pessoal das Olimpíadas e traduzir esse ganho, também por intermédio do Ministério do Esporte, tem aqui uma referência especial à dedicação da equipe do Ministério do Esporte, para a gente poder certificar tudo ambientalmente, poder trabalhar a questão de compensação e ampliar a história dos resíduos sólidos, além da parceria com o Ministério do Turismo em relação ao Passaporte Verde. Então, esse é um balanço, um balanço muito positivo, que deu muito trabalho, mas, assim, nós sairemos da Copa num outro patamar em termos de certificação e de gestão sustentável de eventos esportivos. Eu acho que isso é um ganho e aí eu vou dar o balanço das arenas, porque tem uma grande notícia. Das duas arenas, a última coisa a falar, você tem certificação em quatro patamares. Certificação LEED, que é o que todo mundo tem, depois que Fortaleza tem, o Arena Castelão tem a certificação LEED, que é a estándar, aquela grande referência que todo mundo, nem todo mundo consegue fazer isso, o Brasil conseguiu. Depois você tem Salvador, Recife e Rio de Janeiro, Maracanã, com certificação prata. E você tem o Mineirão com a certificação Platinum, que é a maior certificação que pode ser dada pela LEED. Os outros, Brasília, Porto Alegre e Curitiba, em fase final de certificação, a gente espera a notícia até agora, o final da Copa, uma semana depois, e até o final do ano, Natal, que já recebeu a certificação por eficiência energética, indo para a certificação geral do LEED, São Paulo e Cuiabá. Até dezembro, todas as arenas terão certificação ambiental independente e global de sustentabilidade. e é a primeira vez que nós temos um evento como esse, com obras feitas nessas cidades, etc., usando e se apropriando de um processo que é absolutamente rigoroso e absolutamente inovador do ponto de vista de como certificar obras em torno, não só da questão sustentável, mas em torno da gestão sustentável dessas obras. Então, fica um legado, um aprendizado, muda certamente o patamar no Brasil em relação a isso. Então, esse é o balanço da Copa e mais do que nenhum. Acho que o nosso legado para a área ambiental é um tremendo legado. Se eu posso afirmar, ainda mais com essa parceria com o PNUMA e com essa divulgação em relação globalmente às conquistas que nós conseguimos fazer e isso vai ser usado por esses organismos internacionais com metodologias de referência para os outros eventos globais. É isso. Muito obrigada. Obrigada, ministra. Obrigada. Então, vamos abrir aqui para perguntas. Vou chamar a colega aqui da TV NET Rio. Miriam. Ministra, assim como o Maracanã, que a construção dele, a água era reutilizada, foi um exemplo bem nítido de sustentabilidade, a ministra pode adiantar alguma ação sustentável para 2016? Eu não vou dizer o que vai ser ABC, mas o nosso aprendizado em relação à construção permite não só a questão de água, vou dar números para o Maracanã. Redução de 23% do custo operacional do consumo de energia. 71% redução de consumo de água potável. Você fez 100% redução de água potável na irrigação, naquilo que é usado que é água para não beber. 9% em relação à energia que é usada em painéis fotovoltaicos. A questão do acesso ao transporte público, trens, etc., isso tem todo um impacto na mitigação de emissões, a estratégia de acesso ao estádio, etc. Então, o nosso aprendizado é que isso vai ser tornado disponível para o comitê do Rio 16 e, obviamente, vamos trabalhar, porque isso, para mim, passa a ser, na posição do Ministério do Ambiente, o patamar mínimo. Nós devemos buscar um 100%, nós devemos buscar porque, mais do que ter sustentabilidade, isso gera emprego, isso gera riqueza, isso gera desenvolvimento tecnológico, agrega valor para a construção, agrega valor para as arenas esportivas e nada como ter um país mais sustentável, um país que pode, sim, deve ter essas práticas todas, esses grandes eventos, mas com sustentabilidade e mostra que não é caro, porque todos esses investimentos têm retorno econômico e financeiro. Então, essa, eu acho que é essa grande mensagem, apostar que poluição, que combater a poluição, apostar que sustentabilidade custa caro, isso é coisa de papo do século passado. Está bom? Obrigada, ministra. Agência F, José Bautista. Oi, bom dia. Sou o José da Agência F. A minha questão, faz um tempão aí, um amigo falou, o desenvolvimento não é quando todo mundo pode comprar um carro, mas sim quando o rico vai de ônibus para o trabalho. Aqui no Brasil, vocês reduíram, a pobreza caiu muito nos últimos 10 anos, mas aí vocês sabem também que quando a gente sai da pobreza, a gente se consume mais e, portanto, a gente se contamina mais. Eu queria saber o que o Ministério está fazendo, além da Copa, sobre, para trabalhar essa incorporação de sociedade, de pessoal para a sociedade do consumo com relação à contaminação, à preservação do meio ambiente. Obrigado. Bom, se você quer que eu responda, eu respondo a ficar a tarde toda aqui falando para você. Mas, enfim, eu acho que eu posso falar três coisas de maneira muito objetiva. nós somos uma economia em desenvolvimento emergente e que estamos procurando soluções, sim, bastante sustentáveis na nossa mobilidade urbana, nós somos um país predominantemente urbano, um país com mais de 80% da população vive em cidades e um país continental. Então, vencer distâncias no Brasil não é vencer distâncias no país europeu. Talvez seja primeiro o aprendizado. Isso é bastante interessante que se observe isso porque eu não voo cinco horas dentro de um avião dentro do mesmo país na Europa. mas eu voo só na Amazônia. Então, o desafio de transporte de integração de modais na Amazônia não é o desafio que eu tenho de integração de modais no centro-oeste ou no sudeste brasileiro. Então, há uma discussão estratégica no país sobre exatamente mobilidade e desenvolvimento além daquilo que foi uma opção de 50 anos atrás de apostar em rodovias. Isso foi uma decisão há 50 anos, há mais de 50 anos. Porque Brasília foi construída em 52, o Brasil foi construída em 54 anos atrás. Então, é antes de Brasília. Então, há um aprendizado no país em relação a isso e há um aprendizado em relação à geração de custos, à geração de empregos, crescimento econômico e desenvolvimento regional para assegurar a eliminação das desigualdades regionais no Brasil, que são grandes ainda. Então, quando a gente vai falar de opções de desenvolvimento, eu não substituo da noite para o dia uma cadeia de empregos associada à indústria automobilística. Mas eu coloco a indústria automobilística há mais de 20 anos nesse país com álcool associado à gasolina reduzindo as emissões. Não só do ponto de vista da qualidade do ar das cidades, mas reduzindo as emissões em relação a efeito estufa. E isso não foi reconhecido pelos países envolvidos no NFCCC durante o protocolo de Quioto. Então, a sociedade brasileira voluntariamente contribui para a redução de emissões associadas às questões urbanas globalmente e não tem reconhecimento nenhum dos acordos globais de clima. Isso é pago por nós. Então, isso é o primeiro aprendizado. Tem que aprender a conhecer o Brasil para dizer como é que se faz para a sustentabilidade. Nós estamos fazendo essa mudança. Estamos discutindo hoje uma pauta enorme de cidades sustentáveis, enorme, sobre mobilidade urbana, discutindo quais são as melhores opções de integração de modais e associando o que você falou com muita propriedade a uma coisa chamada qualidade de vida. Não existe qualidade de vida sem qualidade ambiental. Isso é uma coisa essencial. Agora, o Brasil é um país tão rico e tão diverso que ele tem cidades de vários modelos. Eu tenho uma São Paulo como capital e tenho uma Brasília. Se eu for comparar os níveis de bacia aérea de contaminação de um ou de outro, é completamente diferente. Então, é óbvio que você tem desafios enormes para tratar a questão ambiental e o controle de poluição que vai além da chamada agenda de saída de tubo de poluição como era o século passado. O segundo aspecto, acho que vai da sua pergunta, é mostrar a aposta que se faz hoje em novas indústrias, como a bioindústria, com o novo desenvolvimento de geração de emprego, como é o marco agora do Brasil de negociar um novo marco legal de acesso a recursos genéticos, apostando na bioindústria. Nessa mudança de patamar de geração de empregos e de desenvolvimento regional. Isso é uma aposta que nenhum país do mundo fez do jeito que nós estamos fazendo. E isso significa construir, se eu posso usar essa expressão, uma nova constíncia econômica associada à questão ambiental. Isso não é da noite para o dia. É apostar fortemente em educação, apostar fortemente em ciência e tecnologia, apostar fortemente num diálogo com a indústria e no reconhecimento das populações tradicionais como elemento ativo do crescimento econômico desse país. Isso não é periférico, é colocar formalmente o conhecimento tradicional associado na cadeia de geração de riquezas do país. Sem poesia ou com a poesia concretista. Você é estrangeiro, você vai saber depois o que significa isso. Não é, Lúcia Schein? A terceira coisa que eu acho que é importante sinalizar é que nós temos um esforço muito grande de fazer a agenda ambiental não mais ser uma agenda que confronta o desenvolvimento. Para influenciar e mudar o desenvolvimento, você tem que estar no cerne da discussão de desenvolvimento. E o governo brasileiro, a sociedade brasileira mais que o governo, terá que enfrentar, se a gente quer maior participação de energias renováveis, por exemplo, na matriz energética brasileira, que já tem 75% de energia elétrica, discutir os trade-offs de geração hidrelétrica na Amazônia versus térmicas no resto do país. Eu prefiro discutir de elétrica do que discutir nuclear. Eu, Isabel, porque é mais barato, inclusive, sobre todos os aspectos. Mas eu tenho que discutir a vulnerabilidade climática com os cenários associados à escassez de água no futuro. Esses são os trade-offs da área ambiental. Então, não adianta dizer que eu tenho que só reduzir os subsídios dos combustíveis fósseis. Os subsídios dos combustíveis fósseis no mundo foram 400 e poucos bilhões, 500 bilhões no ano passado, foram 181 bilhões de renováveis. Agora, a matriz energética brasileira tem 75% de matriz elétrica, de renovável. A britânica tem 3%. Vocês acham que o Reino Unido vai resolver a questão de renováveis de matriz energética em 20 anos? Então, vamos discutir o mundo de outro jeito. Parar com essa coisa de nova colonização a partir da questão ambiental e discutir com quem quer solução de fato. E nós estamos querendo solução. Então, as discussões da área ambiental para desenvolver desenvolvimento, para se inserir em desenvolvimento, tem instituições que trabalhem as variáveis concretas, superando o curto prazo do debate. Não se faz política ambiental só olhando de 4 a 4 anos. E é isso que nós estamos falando. Fazer um discurso aqui de conseguir mitigar, fazer metodologia, eu podia estar saindo aqui feliz. Eu estou influenciando como é que eu quero trabalhar com o Ministério da Fazenda a avaliação de emissões a partir das cadeias produtivas do Brasil. isso custa dinheiro, isso custa emprego, isso custa desenvolvimento regional, isso custa, é custo. Eu quero sair da coluna de custos para a coluna de lucro. Aí eu estou falando de sustentabilidade com pragmatismo que me é peculiar. Nós estamos na linha certa, tem muito o que ser feito. Agora, o principal é tirar os curiosos da sala e chamar a turma para trabalhar. Aí a gente faz um país e será, certamente, um país que tem a maior vantagem de fazer a transformação econômica com base em sustentabilidade. Isso eu estou convencida, particularmente, para a inclusão social que nós temos. Consumo consciente, consumir não é pecado, consumo sustentável, consciente, é o caminho que nós queremos de mudança das nossas cadeias produtivas, geração de riqueza, que seja com menor impacto. Tem muita coisa a ser feita, mas se olharmos dez anos atrás o que nós temos hoje, mudou para burro, como diria o meu amigo carioca. Então, continuo com muito orgulho de ser brasileira e ser absolutamente convencida que nós somos um país que estamos trabalhando, sim, para uma agenda nova e talvez quando vai a Assembleia Geral da ONU de Meio Ambiente, o Brasil seja tão reconhecido como foi reconhecido agora em Nairobi como um país realmente que está fazendo a diferença. Agora, temos muito o que fazer e conto com você. Você está falando um português ótico, fala um green português, I hope so. Ok? Obrigada, ministra. Jornal Valor Econômico, Guilherme. Guilherme. Olá, ministra Isabela. Guilherme Serói, do Valor, aqui do Rio. Eu queria saber algumas coisas, voltadas um pouco para a área do valor, é claro. Quanto foi investido nesses cinco projetos se você tiver um número ou pelo número de uma cifra aproximada e eu queria que você comentasse também, se possível, como foi o diálogo com a FIFA nesse sentido? Se houve uma colaboração, se a FIFA colaborou? Porque, no caso, por exemplo, da mitigação de missões, eu já falei com o representante da FIFA, eles põem esse trabalho um pouco na conta deles de projetos com parceiros. Reciclagem também, eles falam, trabalha deles com a Coca-Cola, por exemplo. E eu queria também ter uma noção da dimensão do projeto de reciclagem nas cidades cedas, se isso vai chegar à reciclagem residencial, um dos grandes problemas no Rio de Janeiro, por exemplo, a gente não tem esse projeto. A senhora Fale, obrigado. Deixa eu te dizer, olha, a colaboração foi total, eu não, assim, todos os meus contatos e da minha equipe, eu não vi nada de estresse, pelo menos nada evidente, etc. O que nós temos é uma divisão de campo, vamos chamar assim, o que é para dentro das arenas, que é domínio da FIFA, o que é para fora das arenas, que é domínio do país. Nós podíamos ter ficado circunscritos às arenas e resolvemos fazer o resto com as cidades exatamente preocupadas com o legado. Em termos de números, eu posso deixar depois essa apresentação, tem os números todos, mas eu posso ilustrar um pouco a questão de resíduos sólidos, que talvez dê esses números consolidados. A questão de mitigação não é uma coisa cara, é muito mais pagar a nossa equipe, trabalhar viagens, seminários internacionais, não é uma coisa, é muito mais cabeça, então é uma coisa científica, técnica. Agora, em termos de custos associados à reciclagem no Brasil, estava com esses números aqui, a gente vai apresentar essa conta geral, porque eu tenho, por exemplo, eu estou usando no transporte público B100, o diesel B100, o biodiesel 100, eu saí de biodiesel 10, 20, fui para 100. Quanto que rodou, quanto que fez, quanto é que mitigou, essa conta eu vou chegar no final. Por quê? Porque aí, aproveitando a sua pergunta, os ricos, todos foram aos estágios de futebol de transporte público, não foram? Todo mundo foi de transporte público, todo mundo pegou o metrô, até o metrô foi de graça, então, assim, as pessoas todas foram de transporte público nas cidades, usando essa infraestrutura que foi tornada disponível. Por isso que eu acho que vai mudar o comportamento, eu concordo, no dia que a gente conseguir todo mundo de transporte público para o trabalho, teremos uma outra situação. E no caso da Copa do Mundo, o que nós vimos, no deslocamento, ricos, pobres, classe média, o que foi, todo mundo usou transporte público. Em relação aos números que estão me pedindo, só para você, o que nós colocamos, Brasília, Curitiba, Porto Alegre, Rio de Janeiro, para projetos aprovados em relação à questão de coleta seletiva, estruturar a coleta seletiva dessas cidades, são 79 milhões. Não é uma coisa expressiva, não é uma coisa cara. São Paulo custa 41 milhões, está bom? E nós estamos, Cuiabá, Salvador e Fortaleza, Manaus não fecharam os custos ainda. Mas não são custos absurdos, considerando o legado que você estrutura a coleta seletiva para essas cidades. Os catadores receberam ajuda direta. E aí, hoje o Gilberto Cavalho vem aqui e pergunta para ele os números, porque eu tenho números parciais. Aí seria uma coisa... Mas houve um trabalho todo de inclusão, de estruturação dessas cooperativas, etc., além do que a Coca-Cola gastou. Mas, assim, para você ter ideia, em relação à cidade-sede, sobre as fanfests, o que foi colocado em torno, o que nós gastamos com o catador, 2 milhões de reais para estruturar. Não é uma coisa... Considerando 180, e 12 toneladas, 100 mil toneladas, quer dizer, o que você olha assim, você fala, o que está sendo dito? Então, e são 1.500 catadores no total mobilizados nas 12 cidades-sede. Essas são as pessoas que estão contratadas, recebendo salário, trabalhando, etc., etc., num arranjo que foi feito pelo governo federal. Então, assim, nós vamos fazer o balanço depois da Copa, esses números todos vão estar abertos no site do Ministério do Meio Ambiente. Mas, mais do que isso, eu acho que vale o debate da gente poder entender como é que a gente estende isso para as outras 5.600 cidades, no Brasil. Entendeu? A tal da viabilidade econômica da coleta seletiva está associada a uma cadeia de logística reversa. Você quer complementar alguma coisa ali? Gente, vamos acelerar aqui. só complementar uma única questão que é, se esse projeto de coleta seletiva a ideia é implantar na totalidade do espaço das cidades, por exemplo, coleta residencial, isso é o objetivo. Se esse projeto vai se expandir, não sei se eu entendi errado, mas eu entendi o possível. toda a nossa preocupação, uma das diretrizes da nossa agenda é que isso não ficasse circunscrito aos jogos. Então, nós tivemos uma preocupação realmente com legado. Uma coisa é legado de jogo, outra coisa é legado para o país. Então, como eu falei da construção sustentável, as tecnologias adotadas passam a ser referenciadas e usadas na construção civil no Brasil. A mesma coisa em relação ao coleta seletiva. As estruturas foram montadas, se procura se montar com as cidades, como o caso de São Paulo, que eu fui inaugurar lá, eu sei porque eu fui inaugurar. São estruturas permanentes. São Paulo vai inaugurar quatro estações recicladoras e vai atingir a reciclagem, a meta de 10, quase 11% do material reciclado. E pelaquela tecnologia que você tem na Alemanha e tem na Espanha, que você faz diferença de cor, o material é separado pelo peso, pela diferença de cor totalmente automatizado. Os catadores qualificados ali dentro. Muda o patamar de renda duas vezes e meia do que eles ganham hoje. Você tem ideia? É um negócio estruturado para o lixo da cidade. Então, a gente espera que as outras cidades consolidem um programa como esse, ou dentro da sua viabilidade econômica, porque tudo tem que ser sustentável financeiramente ou economicamente falando, mas o legado é pensado pós-Copa. E aqui no Rio de Janeiro com o maior olhar, porque o Rio de Janeiro, o Estado todo tem um esforço até o final do ano, acabar com os lixões. E o Rio de Janeiro se prepara, então, para ter uma nova economia, vamos chamar assim, do lixo, olhando também as Olimpíadas. Então, tem um desafio de pegar esse aprendizado e trabalhar, mas os números são muito positivos, do ponto de vista não só das arenas, da parceria com a FIFA, com a Coca-Cola, etc., mas também fora das arenas, nas FanFests, naquilo das cidades e as cooperativas todas trabalhando. Depois, eu deixo os dados aqui. A gente vai distribuir esse material. Que aconteça nas cidades, etc., que aí fica mais fácil fotografia dos catadores. Exatamente. Deixaram para mim. A gente vai distribuir isso. Ministro, agradeço. A gente vai ter que encerrar. Acabou? Vocês não vão perguntar nada para o Steiners? Ele está passeando no Brasil, ele vem a trabalho, semana que vem ele vai para o Pantanal, ele vai usar o passaporte verde, com a família dele. Ele já está usando aqui, mas semana que vem ele vai com a família dele para o Pantanal, então ele vai usar o passaporte verde. Depois, ele tem que entrar e fazer aquele quiz. Você gostou? Você vai voltar para o Brasil? Entendeu? Essas coisas todas. Mas, de qualquer maneira, eu acho que essa parceria do passaporte verde, ela é um passo absolutamente estratégico para a discussão de turismo sustentável no Brasil. Nós estamos num esforço muito grande com o Ministério do Turismo, muito grande, de abrir uma agenda nova sobre turismo sustentável no país. E essa agenda nova de turismo sustentável no Brasil dialoga com esse comportamento do turista. O passaporte verde vai nos dar o dado de realidade. Sabe assim, como é que você realmente, se você realmente vai fazer uma trilha no Parque da Tijuca ou não, qual é o perfil, como é que não é estimativo, é concreto. O que aconteceu no grande evento em função dos perfis de turistas, como é que isso se coloca? Da classe A, da classe B, da classe média, média, como é que isso se distribuiu no país? Tendo em vista as grandes distâncias, não é fácil a pessoa assistir um jogo em Manaus e no dia seguinte ir para um jogo em Porto Alegre. Então, como é que ele consome o turismo sustentável em Manaus? O passaporte verde vai nos dar boas dicas. Então, acho que aí está um ganho dessa parceria, que é uma reformatação do que nós fizemos na Rio+, foi um aprendizado, inclusive, em relação ao Rio+, e além do fato de ser no formato de interação de redes sociais, dessas tecnologias sociais, que eu sou muito ignorante. Mas, enfim, e que vai nos permitir, sim, trabalhar, inclusive, a agenda de consumo consciente ou de produção e consumo sustentável com as Nações Unidas no novo patamar. Então, assim, o Brasil fez, vocês não sabem aqui, mas na Europa nós fizemos a doação de um milhão de dólares para o Pnuma em relação ao consumo sustentável, produção e consumo sustentável, porque nós estamos apostando numa agenda em que você muda o comportamento e coloca, de fato, a gente trabalhando isso no que ele fez referência, o arroz e o feijão, o desejo de que todos, ricos ou pobres ou classe média, possam ser sustentáveis. Não é só usar sacolinha de algodão e depois dizer que está fazendo caminhadas no Everest. Eu quero que todo mundo seja, de fato, sustentável. Tá bom? Gente, muito obrigada por ter que cuidar da seca em São Paulo. Tá bom? E até a próxima e vamos para a Copa do Mundo mais sustentável da história. Isso é uma marca que ninguém tira do Brasil. Isso ninguém vai tirar do Brasil. Obrigada a todos. Obrigada, ministro. Obrigada a todos. 15 horas, ministro Gilberto Carvalho. Quem quiser gravar sonora agora muito rapidinho, tá, gente? Você acompanhou ao vivo do Rio de Janeiro entrevista coletiva com a ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira, com o diretor executivo do PNUMA, o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente. Eles falaram sobre as ações de sustentabilidade durante a Copa do Mundo. São iniciativas como a certificação dos estádios, manejo de resíduos, redução e compensação das emissões de carbono, distribuição de alimentos orgânicos, um incentivo ao consumo de alimentos orgânicos e práticas de consumo sustentável, como a campanha Passaporte Verde, que estimula o consumo responsável e o uso racional de recursos naturais nos destinos turísticos. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri